Durante todo o mês de julho, a Biblioteca Central, localizada no Campo de Goiabeiras, recebe uma exposição em comemoração ao aniversário de Machado de Assis. A mostra fica no segundo andar do prédio e conta com mais de 200 exemplares das obras do escritor que compõem o acervo da biblioteca. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 9 da noite. E para mais informações, basta acessar o portal ufis.br. No dia 19 de julho, acontece a quinta edição do Festival do Minuto, no Campos de São Mateus. Serão exibidos curtas-metragens de até um minuto, realizados por alunos da Universidade. O evento acontece às 7 horas da noite, no Auditório Central do Campos, de forma gratuita. O edital e outras informações você encontra no site saumateus.ufis.br. Já nos dias 27 e 28 de julho, o Campos de Goiabeiras recebe o primeiro encontro capixaba de intérpretes de livros, reunindo profissionais que atuam na área. Confira o site do evento e outras informações no portal ufis.br. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti